Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no nosso quadro cozinhando com você. Eu vou fazer uma receita aqui e vocês vão fazer uma receita aí. Uma pessoa vai fazer uma receita aqui, né gente? Então, eu vou fazer primeiro uma receitinha com aquela pipoca que eu tinha feito da panela de pressão. Agora eu vou deixar que ela fique uma pipoca doce, deixando a pipoca saudável para pipoca de gordice. Então, aqui esse pouquinho de pipoca. Também não quis fazer muita pipoca. Aí foi um restinho que sobrou da que eu já tinha, que eu fiz na panela de pressão. Que tem a receita aí, depois vocês procuram. Eu vou deixar aí nos cards. Meio copo de açúcar, porque tem pouco. Vocês veem aí como vai ser o seu, né? Se vai ser muito, se vai ser pouco. Mas meio copo aqui para o meu dar. E eu vou pegar um pouquinho de chocolate em pó achocolatado e botar um pouquinho de água, mas só para tirar. E vou botar um pouco. Aqui é a gosto, você bota se quiser. Cheguei aqui para frente, tá? Mostra aqui, aqui dentro. Aí o açúcar vai derretendo. Meu açúcar é escuro, gente, porque é açúcar demerara. Eu só uso esse açúcar. Podem fazer com claro, com qualquer um. que vocês quiserem. A gente espera um pouquinho, para ele chegar no ponto. Pronto, eu acho que aqui já dá para você jogar a pipoca. Doze as coisas, meu querido. Me deve-se. Aí agora vocês vão fazendo isso, ó. Só isso. Eu achei muito fácil, gente. Muito fácil. Aí vai só fazendo isso aqui. Ele é um caramelinho que vai caramelizar a pipoca. Aí eu gosto de chocolate, porque é chocolate e dá aquela saboreada. Está saindo um pouco de fumaça, mas é só porque o açúcar está caramelizando e tende a queimar um pouquinho. Mas a gente tira e pode ir caramelizando a pipoca aos poucos. Pronto, acho que já está mais da merda. Vamos lá. Pronto. Pode desligar. E vai caramelizando, até você ver que está toda caramelizada como você, como for o seu gosto. Ó. Acho que já está bom para mim. Cabia até mais, gente. Cabia até mais, porque tinha pouca pipoca. Já tinha minha pipoca pronta. Aí vocês podem comer metade faz uma panela de pressão de pipoca e metade você faz doce, metade você faz salgada ou sem sal, não sei se vocês sabem. Deixa eu botar aqui na vasilha. Pronto. Aí ó, está pronta a minha pipoca doce. Vamos ver qual será a próxima receita. O que é que você está cozinhando? Mirim. Como é seu nome e seu presente para a galera? Então, ela está gritando mirim. Mirim é um tipo de peixe pequeno e bem delicioso. Ela está... O que é que você botou aqui? Alho, sal, coeto e gengibre. Hum, gengibre. É o pulo do gato dela, minha gente. Aí agora ela está gritando, gritando. Porque aqui está tendo uma festinha, gente. Passou na... Passa na farinha e depois grita. Aí depois eu venho para experimentar. Vou experimentar. Vou experimentar. Vou experimentar. Já está. Já está. Vestalhada. Que beleza. Lá vem uma olhada. Delícia. Hum, aqui ó. Delícia. Minha cunhada é feia. Uh. Tchau. 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 E aí, gente. Gostaram da receita? Espero que tenham gostado. E participem também do nosso quadro novo, né? Cozinhando com você. Eu cozinho aqui e vocês cozinham aí. Então, um beijo. Vou terminar minha pipoca. Levar para a escola. Para as pessoas verem que eu fiz que deu certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.